O uso de máscaras em ambientes fechados volta a ser obrigatório em algumas cidades do país. Ontem o governo de São Paulo recomendou a utilização, mas cabe às prefeituras legislar sobre o assunto. A capital paulista decide hoje se a máscara volta a ser item obrigatório. 75 dias depois, ela está de volta. A recomendação do governo paulista é para que a população retome o uso da máscara em ambientes fechados. Eu não tirei a minha em nenhum instante e falo para todas as crianças de casa que é para estar usando a máscara. Está tendo um aumento nos casos de novo, então acho importante a gente usar. A medida veio em meio a uma alta de 120% no número de internações por Covid-19 no estado só no mês de maio. A média móvel de novos pacientes passou de 171 no primeiro dia do mês para 374 no dia 30. Pelo menos 10 milhões de paulistas estão com a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 atrasada. O comitê científico passou a recomendar que, além da manutenção da obrigatoriedade que se mantém no transporte coletivo e nos estabelecimentos de saúde, que a gente acrescentasse a isso uma recomendação. Uma recomendação para que em ambientes fechados, como o ambiente de trabalho, nos escritórios, ou na sala de aula, ou na sala de cinema, que as pessoas utilizem máscaras. Apesar dessa recomendação, o governo do estado não vai voltar a obrigar o uso de máscaras. Essa norma deve ser regulamentada pelas prefeituras, através de decretos municipais. Aqui na capital, uma reunião extraordinária deve decidir, ainda hoje, se o uso volta a ser obrigatório. Em algumas cidades do país, a máscara em ambientes fechados já é realidade. Em Araraquara, no interior de São Paulo, por exemplo, o uso do equipamento de proteção volta a ser obrigatório hoje. É o mesmo caso de Lavras, Pouso Alegre e Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas. Não se trata do estado mais legislar sobre obrigatoriedade ou não. A informação, a orientação é fundamental nesse momento. Não creio que o modelo de coerção de legislação deva funcionar daqui pra frente. A diferença para o início da pandemia é que a medida é isolada. Com o fim da emergência em saúde pública do governo federal, os mecanismos de combate à covid-19 ficaram enfraquecidos. Ou seja, apenas recomendar o uso de máscara pode não ser o suficiente para evitar uma nova onda de internações. Além disso, o sistema de saúde não conta mais com o reforço das contratações emergenciais de pessoal. Uma nova onda ou novas ondas da covid-19 devem surgir periodicamente. Assim deve ocorrer nos próximos meses ondas periódicas que esperamos que tenha magnitude, tenham magnitude menores e também com mortalidade, com letalidade, com gravidade menores, já que vai encontrar pessoas mais vacinadas. Daí a importância de mantermos nosso calendário de vacinação em dia. É considerado adequadamente vacinado todos acima de 12 anos com no mínimo três doses.